E o número de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, ultrapassou 1 milhão e 700 mil até às 6 horas da tarde desta quarta-feira. Foram registrados mais de 900 mil candidatos inscritos. A oferta do programa para este primeiro semestre é de mais de 195 mil bolsas em 1.321 instituições de ensino superior particulares entre universidades, centro-universitários e faculdades. A inscrição deve ser feita na página do programa na internet. Nela, o candidato tem acesso ao cronograma completo e à oferta de bolsas.